No Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o cientista político, Cláudio Gonçalves Couto, que é coordenador do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Muito bom dia, Couto. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo convite. Só uma pequena correção. Eu já não estou mais na coordenação. Fui sucedido ali pelo meu colega, para o Sr. Marco Antônio Carvalho Teixeira, ex-coordenador do mestrado. Anotado e registrado. Obrigado, Couto, pela tua participação. A gente vai falar sobre o cenário político aqui no Brasil, depois da diplomação de Lula e Alckmin. Ontem eles participaram do evento de encerramento dos trabalhos do grupo de transição. O coordenador dos grupos, o Aloysio Mercadante, disse que a transição preparou 23 páginas de revogaço de atos do governo de Jair Bolsonaro. Além do Lula, participaram Alckmin e também Blaise Hoffman. Nesse cenário, Couto, como é que você avalia o encaminhamento da formação do governo do presidente Lula, dos ministérios? A possibilidade de fazer esse revogaço com essas principais determinações do governo Bolsonaro, de retrocessos que estavam colocados pelo governo Bolsonaro. Como é que você avalia também o primeiro flash de atitudes de confronto que aconteceu em Brasília também envolvendo os bolsonaristas? Como é que você vê esse clima, esse caldo, faltando um pouco mais de 15 dias para a posse do Lula? Como é que você está avaliando esse cenário? Bem, vamos por partes aí, é bastante coisa. É verdade. Pensando na primeira questão, a questão dos novos ministros. Acho que o primeiro pacote de ministros que saiu, estou pensando no que foi divulgado na sexta-feira da semana passada, estava muito dentro do que se previa, do que vinha sendo especulado. Os nomes são todos exatamente aqueles de que se falava antes, são nomes do que a gente poderia chamar de um certo núcleo político estratégico do governo. A gente está falando da Casa Civil, que organiza a Macra, estamos falando do Ministério da Defesa, que estabelece a relação com os militares. E essa é uma frente muito delicada, porque a gente está saindo de um governo militar, não é em época de ditadura, mas é um governo que, pela quantidade de militares que ocuparam cargos na esplanada, pela quantidade de militares que tiveram, inclusive, cargos não só de natureza burocrática, e mesmo nesse caso há um problema, porque é muito cargo de natureza burocrática, que é cargo de natureza civil, e está sendo ocupado por militares em grande maioria. Você tem também um número muito grande de ministros militares. Então, é um governo militar, e aí sair de um governo militar para um governo civil e ter que desmilitarizar a máquina requer muito trato, porque a gente sabe do histórico que existe da relação das Forças Armadas com a política no Brasil, que não é dos melhores. E aí, a escolha de um ministro mais próximo dos militares, do ponto de vista político e ideológico, consegue dialogar com eles, que inclusive foi bem aceito, evita muito atrito nessa área. Então, por isso que eu estou falando que a defesa é um cargo politicamente estratégico nesse momento. Fazenda, evidentemente, que é o coração do governo no que se refere aos recursos. Então, tivemos aí esse primeiro núcleo bem definido, ou gente muito próxima do próprio presidente Lula, estou pensando aqui no caso do Fernando Haddad, estou pensando no governador da Bahia, mas também gente que nem é tão próxima partidariamente, mas com quem ele consegue estabelecer um diálogo, no caso do Zé Múcio, na defesa. Agora, falta, digamos, falar mais agora de ministérios ponta e de um ministério meio ainda importante, que é o Ministério do Planejamento. E aí é que eu entendo que vai ter muito espaço para abrigar aliados do governo, aliados do próprio Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, que o apoiaram na campanha, seja no primeiro, seja no segundo turno. E nesse caso, entendo que a grande incógnita recai sobre o papel que vai caber à senadora Simone Tebet. Que teve, inegavelmente, um papel muito importante no segundo turno da campanha, isso até foi mencionado pelo Lula numa declaração ontem, só que é uma declaração, digamos, que deixa margem para uma certa dúvida. O que ele quis dizer com aquilo, ou agradecer a Tebet pelo papel importante dela. Quis dar um tchau, do tipo, olha, foi muito bom estar com você nesse momento, mas agora seguimos separados, ou foi na realidade um reconhecimento no sentido de abrigá-la no governo? Eu acho que ficou uma ambiguidade. Isso é importante porque não só estabelece a relação com o MDB, estabelece a relação com um certo centro, uma centro-direita, que teve na Simone Tebet uma representante política no primeiro turno da eleição, como também dar mais para esse governo um caráter de uma frente ampla, de governo que, como o próprio Lula disse, num discurso que ele fez ainda antes da eleição no Tuca, em São Paulo, não será um governo do PT, mas será um governo de vários aliados. E aí eu acho que a Simone Tebet é um pouco a cara do que significa esse governo com vários aliados. Então, do Ministério, eu acho que é isso. E, claro, não pode se deixar de falar do nome muito positivo da Margarete Menezes, como uma representante da cultura, alguém que realmente é da cultura, no Ministério da Cultura, além de se tratar de uma ministra uma ministra que consegue ter uma representatividade social muito grande. Uma ministra mulher, uma ministra negra, e isso tudo também tem muita significação, tanto que tem sido um tema na discussão da composição do Ministério. Passando para a outra página. O que a gente viu em Brasília, nessa semana, e sobretudo no dia da diplomação, é algo de uma gravidade imensa. sobretudo caso venham a se confirmar informações que uma fonte teria passado à revista Fórum, dando conta de que o próprio gabinete de segurança institucional, o GSI, liderado pelo general Heleno, ele estaria por trás desses atos de terrorismo. Porque aí isso deixa de ser só terrorismo e vira terrorismo de Estado, o que é ainda mais grave. Então, é muito sério. A gente viu uma grande complacência por parte das Forças de Segurança do Distrito Federal, só depois de muito tempo do quebra-quebra, do vandalismo, do terrorismo, do terror sendo tocado ali, é que resolveu agir. Tinha gente querendo jogar ônibus de cima de viaduto, tacando fogo em ônibus com gente dentro, com motorista dentro, apedrejando ônibus com passageiro. Quer dizer, é algo de uma gravidade imensa, jogando rojão em cima de outras pessoas, atirando pedra no prédio da Polícia Federal. Olha, é tudo muito grave. E envolvendo o governo deliberadamente nisso, é ainda mais grave. Mas mesmo que não envolva, mesmo que isso não se comprove, a gente ainda tem um outro problema, que é a omissão, a conivência do atual governo com esses atos. Ou seja, um governo que continua apostando no golpismo, continua apostando na desestabilização da política nacional, para permanecer no poder, ainda que às custas da própria democracia. Então, é esse o cenário que a gente está vivendo. O governo Bolsonaro está entregando exatamente o que se poderia esperar dele, que é essa balbúrdia, esse caos, esse ataque, esse desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Bom, o que a gente pode deduzir, Cláudio, é que o governo Lula, e principalmente Flávio Dino, como comandante da parte da Justiça, já terá um forte trabalho no início do governo, a partir do dia 1º de janeiro. porque fica claro também que nem o governo federal, através do seu ministro da Justiça, a Polícia Federal deste governo, prepara qualquer tipo de reação a esses ataques. Impressionante também como, diante de tanta violência, e por um grupo que não era grande, era um grupo pequeno, nenhuma prisão foi feita em flagrante, diante de tanto descalabro. É uma situação que já para o dia 1º de janeiro começa a preocupar o Flávio Dino. E aí, eu queria pegar uma outra ponta dessa história toda, Cláudio, e queria a tua avaliação, que diz respeito à operacionalização do governo de Lula. Ele depende muito da aprovação da PEC, da transição, que vai garantir recursos para o início do governo. E a gente, depois de ter uma aprovação relativamente tranquila pelo Senado Federal, a gente começa a perceber uma certa chantagem do Arthur Lira com relação à aprovação dessa PEC. Fica com aquela coisa do vamos ver como é que o governo se coloca ao Supremo Tribunal Federal com relação às emendas secretas. Como é que você está avaliando essa postura do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para a aprovação dessa PEC? Olha, eu creio que o Arthur Lira é outro que está entregando aquilo que se poderia imaginar dele. O Arthur Lira é o representante morto, desse chamado centrão, desses partidos de adesão, mas que é de uma adesão cara que existe no Congresso Nacional. Eles não vão aderir ao governo se não obtiverem alguma coisa em troca. E é isso que o Arthur Lira está fazendo. Ele está criando dificuldades para vender facilidades. Opera, sim. É claro que poderia, em tese, haver algum tipo de divergência, mas a gente sabe que essas divergências estão sendo muito mais criadas para poder extrair algo do governo que vai assumir em 1º de janeiro, de obter algum tipo de ganho. E, claro, aí sim, entregar aquilo que o país precisa. Na realidade, é uma chantagem que não significa só uma chantagem em relação ao governo, significa uma chantagem em relação ao próprio país. A gente sabe qual é a situação muito difícil a que o governo chega nesse final de mandato. Veja que está faltando dinheiro para o cumprimento de gastos básicos do governo, pagamento de bolsa, pagamento de salário de médico-residente, distribuição de água em caminhões-pipa no semiárido nordestino. Você não tem dinheiro para essas coisas mais elementares. Ou seja, o gênio das finanças, o Paulo Guedes, é tão genial que não consegue sequer entregar ao governo no último mês com dinheiro para pagar as suas responsabilidades, para cumprir com as suas responsabilidades. Então, é evidente que, nesse cenário, ter aí uma PEC de transição aprovada é uma necessidade não só do governo, é uma necessidade do país. Não dá para começar o próximo ano sem ter essa questão equacionada. Mas, o que a gente vê é o Arthur Lira e boa parte do Centrão se comportando como aquilo que sempre foram. Como, em boa medida, expropriadores dos recursos públicos em proveito próprio às expensas dos próprios interesses nacionais. Então, nada de muito surpreendente. É claro que alguma negociação vai ter que ser feita. Acho difícil que essa PEC avance sem algum tipo de concessão. Afinal de contas, estamos falando de gente que joga esse jogo há muito tempo, sabe como jogá-lo. E, no caso do Arthur Lira, tem jogado esse jogo de uma forma um tanto quanto particular. Por quê? Porque se nós tínhamos, por exemplo, na época do Eduardo Cunha, um presidente da Câmara que andava com o regimento embaixo do braço para criar uma série de problemas para o governo, para poder amealhar apoio político dentro da própria casa, para poder ter poder, a gente tem agora um presidente da Câmara que consegue, na realidade, pisotear o regimento. Ele sequer segue o regimento de forma literal. Ele vai interpretando no vai da valsa, de acordo com as suas próprias conveniências. E aí, claro, torna tudo muito mais difícil e não há nenhum instrumento que possa detê-lo, que tenha detido o Arthur Lira nisso. E para o governo que vai assumir, não é momento de comprar esse tipo de briga. Então, claro, o resultado deve ser algum tipo de concessão para evitar maiores problemas. A gente está conversando com o Cláudio Gonçalves Couto, cientista político e ex-coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. Para a gente terminar, Couto, vamos falar sobre, você falou do Guedes, da falta de competência do Guedes, inclusive para gerir as contas mais básicas. O governo federal deve entregar ministérios sem dinheiro para pagar a conta de luz. E um dos mantras do Paulo Guedes era privatizar. Vamos privatizar o trilhão, o trilhão, essas coisas todas. e ontem o Lula também anunciou a Luísio Mercadante como o presidente do BNDES e avisou que não vai ter privatização. Como é que você avalia esse recado do Lula? Olha, não sei nem sequer se havia muita coisa para privatizar nesse momento. Acho que as grandes companhias, as grandes empresas estatais já foram privatizadas, inclusive, mais recentemente, a Eletrobras. O próprio Paulo Guedes entregou um número de privatizações muito abaixo daquilo que ele prometeu, mais uma demonstração da dificuldade que ele tem de operacionalizar a máquina governamental, porque se fosse mais competente, teria, de fato, privatizado aquilo que pretendia privatizar, já que esse era o projeto dele, mas não conseguiu realizar o seu próprio projeto. Então, na verdade, acho que é muito mais uma posição do Lula, no sentido de marcar a posição, de colocar a diferença entre o governo que sai e o governo que vai entrar, ou seja, o governo que não tem nas privatizações a sua pauta, e, consequentemente, deve manter as empresas públicas ainda sob seu controle, tentar torná-las rentáveis e fazê-las servir a interesses nacionais, até porque não faz muito sentido o governo deter empresas se elas não servem para fazer política pública. Então, aí seria melhor privatizar mesmo, né? Se a empresa vai fazer a mesma coisa que faria uma empresa no setor privado, qual é a vantagem? Ah, talvez alguns dividendos, talvez uma fonte de receita, né? Por causa da própria Petrobras, não fazê-las isso, mas se a empresa não tiver qualquer tipo de finalidade do ponto de vista de fazer política pública, realmente não tem sentido algum que o governo a detenha. Então, eu entendo que quando o Lula vem e diz isso, o que ele está dizendo é que as empresas terão função governamental. Elas servirão não só para enriquecer os seus acionistas, para serem empresas rentáveis do ponto de vista do que seria uma empresa privada, mas elas vão também ter papel público. E aí, claro, nesse caso, faz sentido, né? Dentro dessa estratégia, dentro dessa proposta do novo governo, que essas empresas se mantenham como propriedade estatal e não sejam privatizadas. É assim que eu enxergo esse tipo de posicionamento. E aí, eu lembro da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil como agentes, né? Como empresas que podem ajudar na indução desse... da retomada do crescimento e da colocação de políticas públicas. Para a gente terminar... E a própria Caixa, me permita? Pois não. Ela é uma empresa, é uma empresa pública, uma empresa estatal que tem um papel primordial na provisão de políticas sociais, né? Sim. Habitação, políticas de assistência social, de transferência de renda, o próprio fundo de garantia para o tempo de serviço que é gerido pela Caixa. Ou seja, a Caixa é uma empresa que atua muito diretamente aí. O Banco do Brasil tem uma larga tradição de financiamento, agricultura, enfim. Essas empresas têm cumprido aí certos papéis que não são só papéis que empresas privadas cumpririam, mas cumprem justamente por serem empresas públicas. Para a gente terminar, uma rápida avaliação tua sobre os nomes que deverão ser anunciados, Couto, com relação a ministérios que também têm forte impacto na formação de políticas públicas. Estou falando de educação, eu estou falando de saúde, por exemplo. Olha, eu acho que na realidade a gente precisa ver quem vem por aí, né? Um dos nomes importantes, da professora Nilza Trindrade, da Fiocruz, que pode vir a se tornar ministra da saúde, vamos ver se esse nome efetivamente se confirma, é alguém de uma imensa competência, grande expertise na área de saúde pública, teve um papel destacado, porque a própria Fiocruz teve um papel destacado durante o período da pandemia, então seria um nome fantástico para a área da saúde. Precisa ver se efetivamente ele será entregue a ela, que não é uma pessoa que seja uma política, mas que é uma intelectual, uma pesquisadora, uma especialista na área de saúde, mas não é alguém da operação política. Ou se na realidade pode se fazer a opção por entregar a direção do ministério a alguém de perfil político e aí os demais cargos aí sim ficarem na incumbência de pessoas de perfil mais técnico, de pessoas de perfil mais especialistas e não exatamente políticos. São escolhas que têm consequências muito diferentes, né? Porque a técnica, claro, numa democracia não pode se sobrepor à política. A política utiliza a técnica. Agora, claro, não quer dizer que em alguns casos os ministérios não possam ter ministros com esse perfil. E evidentemente que isso também pesa no que diz respeito à questão do tipo de negociação que você vai estabelecer com os parceiros da coalizão. Porque o ministério entregue alguém que não pertence a qualquer partido ou que não representa um partido da coalizão é um ministério a menos para você poder fazer a acomodação necessária para a construção da própria coalizão. Então, são cálculos desse tipo que estão sendo feitos. Mas, claro, o nome, se não for do ministro que seja das outras pessoas que venham a compor o ministério tem que ter, claro, afinidade com aquela área. No caso da educação a gente tem um exemplo da mistura entre esses dois tipos de problema. Nós temos uma discussão toda sobre se o ministério vai ficar com uma figura de proa do PT. Estamos pensando aqui, por exemplo, no governador, ex-governador, do Ceará, que sai agora, que se elege senador. Agora me escapou o nome dele, me deu um branco aqui agora. Camilo. Poxa. Camilo. Enfim, me fugiu. Camilo. O Camilo, o Camilo Santana. Obrigado. Realmente, no final de ano a gente começa a memória a falhar. Ou se vai para a governadora do Ceará, que é uma figura importante na área da política de educação, foi a grande responsável pela implementação e pela formulação daquela política de educação muito bem sucedida na cidade de Sobral, que acabou virando até um modelo, a gente fala no modelo Sobral de educação, que depois se expandiu para o Estado inteiro, que ocupou a Secretaria de Educacionário, ou seja, é uma figura tida em quem atua na área de educação como uma pessoa tremendamente competente para tocar essa frente. agora, hoje está num certo limbo partidário, saiu do PDT por conta daquela confusão que o Ciro Gomes aprontou no PDT do Ceará, não ingressou em nenhum outro partido, tem ali algumas restrições que me parecem profundamente equivocadas ao nome dela por conta de associações que faz, de cooperação que estabelece com entidades do terceiro setor, no caso, estou falando da Fundação Lema, me parece que existe muito mais um tipo de patrulhamento ideológico, um certo preconceito do que propriamente uma avaliação concreta do que significa esse tipo de parceria, mas que no fim das contas, enfim, é uma figura que se eu vier ocupar o Ministério da Educação é de imensa competência, tanto que o próprio Camilo Santana, a quem foi oferecido o Ministério da Educação, diz, olha, eu prefiro que não venha para mim que vá para ela. Se o próprio Camilo Santana, que é um quadro do PT, está afirmando isso, por que ficar com esse tipo de carnaval, com esse tipo de questionamento que me parece muito mais fundado em preconceito do que propriamente no entendimento do que significa fazer política em determinadas áreas, inclusive política da educação, e que implica, consequentemente, um entendimento não só com os atores estatais, mas também com os atores da sociedade civil, inclusive ligados ao mundo empresarial, que estão investindo nesse setor para fazer pesquisa, para desenvolver novas formas de atuação, e me parece que é isso que a governadora pode proporcionar, e daí o seu nome é um nome tão forte. Mas estamos muito em aberto, se o Lula até agora não anunciou e está segurando e já vai gerando uma certa ansiedade, a gente fica aqui muito, às vezes, sendo obrigado a especular sobre o que podem ser esses nomes, e aí pode falar muito mais do jogo que está acontecendo do que propriamente do significado de quem vier ocupar esses cargos. Só uma vez ocupados os cargos, definidos os nomes, é que a gente pode fazer assertivas mais claras sobre o que vem pela frente. Exatamente sobre isso, a gente já está com um tempo estouradíssimo, Couto, mas eu queria uma avaliação tua sobre a importância da data de apresentação de todo o Ministério do Governo Lula com essa questão da previsibilidade para a gente poder ter uma ideia do que será a próxima gestão. Você acredita que até o fim dessa semana o Lula fecha esse Ministério? Não tenho certeza, porque está tudo tão incerto, tem tanta dificuldade, tem muita demanda para pouca oferta, você tem muitos partidos da aliança eleitoral que devem integrar o governo demandando posições diferentes e não tem como acomodar todo mundo e mais do que isso, contemplar todo mundo. Tem gente que vai sair insatisfeita desse processo. A questão é saber o quanto custa insatisfazer alguns ou insatisfazer outros pensando nos quatro anos de governo, porque você tem que ter uma base de sustentação e aí, claro, tem um cálculo difícil aí. Então, seria bom, claro, se pudesse definir o nome até o final dessa semana, depois a gente começa a já entrar nas vésperas do Natal e aí tudo fica mais complicado. A gente já terminou o trabalho da equipe de transição, você até começou falando disso e acho que essa é uma questão importante, ou seja, se já acabou o trabalho da transição, agora tem que pensar em quem vai ser a equipe. A gente já tem até no caso da economia, por exemplo, da fazenda, definição até de pessoas que não são o próprio ministro, que já são outros carros, o caso de secretário, não é secretário executivo da pasta, que já foi definido, que é o Galípolo, o secretário especial para reforma tributária, que é o Bernardo da Pique, é o melhor nome imaginável no Brasil para tratar desse tema, então acho que é uma escolha tremendamente feliz do Fernando Haddad, mas nos outros casos a gente não tem sequer o nome do ministro e não sabe se vai ter essa semana. Seria bom definir isso logo, porque inclusive você dá a esses ministros indicados a possibilidade de já irem compondo as suas equipes e pensando inclusive em como agir no revogaço, você também falou, acabei não mencionando isso na resposta que te dei mais no começo, tem muita medida do atual desgoverno que precisa ser revogada, a gente teve um governo de destruição nacional, o próximo governo será um governo de reconstrução nacional, portanto, e ter as equipes formadas é primordial para que esse processo de reconstrução comece. E a gente já está com o tempo estourado e esse já pode ser a pauta para o nosso próximo encontro, Cláudio. Muito obrigado pela tua participação, conversamos aqui com Cláudio Gonçalves Couto, cientista político e ex-coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.